Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional do CSGO e até desafinei aqui, mas hoje tem análise do Yekindor, um dos mais pedidos por vocês nessa última semana, então vamos analisar ele na meneia de Conto Liquid, beleza? Rafaão, taca ali pau no edge e bora! Playstore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins do CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é da hora meu parceiro, o pagamento é a vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL pra ter descontos em playstore.com, vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Play. Boa rapaziada, vocês pediram então, o Juzeira atende como sempre, né? Antes também, como vocês sempre pedem, a nossa comunidade está sempre em primeiro lugar, então aproveitar para mandar aquele grande salve para o João Vitor, Luciano Costa, o Guilherme Souza Pimentel, o Iago Rezende e o José Gomes, que são os nossos novos assinantes lá do PicPay. Se você quiser se tornar um Juzeirinha também, o link está no comentário fixado, é a única forma de ter algo com Juzeira e além de tudo, participar de uma comunidade muito foda e exclusiva. Tem grupo exclusivo do Telegram, grupo exclusivo do Discord, sorteio de análise, sorteio de skin mensal, tem um campeonatinho da comunidade também, muito top, beleza? Então dá uma zoiada aí, clã, vamos que vamos para dentro do servidor e sem fofoca, velho. Vamos analisar estipendê-lo, o Yagandar, ele que vem aí com uma M9T Arrubra, daquele jeitão que dá para pegar inclusive lá na BrickStore.com, hein, velho, para compra e venda por grade 15. Sei que acabou de ver esse Ed, já tomou. Então, vai lá, o Liquid está fazendo uma passagemzinha para a liga, o Yagandar está só com a mira ali da fogo, belezinha, posicionamento de mira, essa aí é uma aqui bem fácil. E aqui eu acho que ele vai entender, que ele demorou um pouquinho para jogar por conta do medo da caverna, mas eu acho que eles identificaram que todo mundo liga e aí ele acabou se expondo um pouco mais, para ter um pouco mais de mobilidade. Mas a ideia dele, ele deu umas pinadas bravas, velho, ele deu uma pinada bravas. Muitos diriam que nesse timenzinho aqui, que ele dá uma arrastadinha, é só você voltar o vídeo que você vai ver, que ele deu flick na parede, mas o certo seria ele realmente atirar na smoke dessa forma e não só na fresta. Então, isso aí, isso é uma coisa que não é exclusiva do Yagandar fazer, então, sem novidades. Eu sei que a galera já está querendo que eu fale bastante sobre ele cheitar e tudo mais, mas isso aí provavelmente vocês vão ver no canal do Murilo RT, Bapperson e provavelmente tem mais gente fazendo aí. Então, se vocês quiserem acompanhar, não sei se eles fizeram conteúdo, mas procurem esses canais, que esses são os canais especializados para falar de cheaters e tudo mais, eles devem ter uma opinião um pouco melhor sobre isso. Então, vamos lá. Bom, aqui ele vem pela meiuca, no caso, ele faz uma flechazinha para o parceiro dele ganhar a mira da janela e aqui ele vai pressionando. Adiantou a linha do rato, não precisa ficar brigando muito, por quê? Porque é muito provável que o elemento vá tomar o HS. E aí, onde que mora o ponto importante? Aqui, você vai observar que como ele ganhou o round pistol, para ter a coach, ele faz colete 1. Então, se a Glock aproximar, HS foi de vala, entendeu? Foi de ralo aí no caso. Então, um prejuízo muito grande para o time dele, eu sou contra essa coach aí e Tami, começa perdendo uma arminha que faz um estrago, faz ali, pei, plô, quando foi ver, já era. Bom, aqui eles vão fazendo, basicamente provavelmente eles vão fazer dois Ecos, né? Então, por isso que eles não compram tudo para ter um armado bem decente. Então, o que eles vão fazer? Como eles tomaram o reset, eles vão fazer um ECO agora, fazem provavelmente um ECO no próximo. Só que com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, né? E aí, eles fazem um ECO USP no próximo. Então, ali não vai arrumar nada. Vamos ver como que vai ser a linha de trabalho deles. O Liquid deve ter fechado esse aqui. Então, agora eles têm 2.700, eles podem até comprar alguma coisa aí se quiserem, mas o ideal seria vir de USP mesmo, por conta do fator economia do primeiro armado de fato, que eles vão ter muitas bombas. Então, ele comprou uma flashzinha, vamos ver qual que vai ser a ideia da equipe da VP para essa flash. Ah, em cima da liga. Essa flashzinha é bem padrãozinha. Ah, não, essa aqui é dentro da liga. Interessante. Interessante. É uma ideia bem legal, por quê? Qualquer informação que eles tiverem dentro da liga, eles vão fazer uma flashzinha, vão bater ali. Está todo mundo pertinho, né? Para combater. E é isso. Então, o Kickert está protegendo aí aqui da área de tomar de lado. Lá vem eles, ó. Então, o Kickert ainda vai ter a visão, ó. Se você observar, o Kickert ainda tem a visão, porque a smoke ficou bastante errada. Então, lá vem o contato. O Elige foi pego. Os caras vão tentar dominar o espaço para tirar essa aqui, ó. O Steel e, principalmente, o Kickert. Aqui eles passam a correr um pouco mais de risco, por conta do round ser econômico, ter só uma Eagle, né, e uma flash e uma smoke, então não é um investimento muito alto. E a flashzinha vai lá para a meiuca, justamente para bater no Stewie. Não é a flash para baixo da liga, né? Então, sem novidades, deixa a smokezinha, vai tentar recuperar a arma ou o Kickert. Ele deve dropar essa Eagle para alguém, deveria, pelo menos, né? Dropou para o Buster, no caso. Então, está suave. Aí, lá vem o Buster, acabou tomando dano, né? Então, ele passa a Eagle para quem tem mais vida, que é o Yekindar. Cara, esse time da VP tem um lance de coletividade muito forte, velho. E vai, morre aí, bichão. O único problema é que ele favoreceu tanto coletivo que ajudou até o time adversário pisando na mula. Mas a mula estava foi diferente aí. Então, vamos lá, ó. Aquilo que eu falei sobre o primeiro armado. Agora eles vêm com o colete 1, faz bastante sentido, porque já sabe que os caras estão tudo de AK. E é sem fofoca. Vai rolando a smokezinha. Essa smoke embaixo, me parece que é uma para apagar um pouco antes a smoke que os caras normalmente fazem, né? Na liga. É interessante também. É uma ideia legal. Para deixar uma brecha na smoke, forçar o erro dos caras. Então, olha, ele vem provocando, no caso. Eu queria só entender onde é que ele usou todo o kit dele. O primeiro kit vai na caverna, que ele faz full bomba também, ou não? Ele fez defuse e deixou uma... Ele só fez uma flash, não entendi. Interessante. E aí ele vai segurar a smoke dele, de toda forma, para o contato do meio que acontecer. Ele pode travar liga, pode travar liga na boca, pode travar palácio. Pode segurar esse smoke para a hora do backup. Tudo isso é importante. Então, o time dele vai dominar no caverna. Ele ia colar no meio para escutar ou para dar um strafe mesmo. E aqui ele fica com essa mira. Essa mira, não sei se vocês perceberam, tem uma lâmpada. Não, óbvio que vocês perceberam. Tem uma lâmpada. Então, se alguém passar na janela para frente, essa luz se apaga e acende de novo. Teoricamente, porque tampa a luz. Então, dá para ele ver se o cara subiu a janela ou não, por conta disso. Então, lá vem, ó. Ele não vai correr o risco de ser surpreendido. E ele está aqui pronto para limpar o espaço. Ele acredita que o parceiro dele vai dar o cover do palácio e favorece. Então, o bombsite também está seguro. Ele segurou o smoke dele até o final do round. Para quando tivesse real necessidade de utilizar. Viu, o shield deu bastante dano. Fecha o pixel e reabre depois para garantir a kill. Aqui com esse respawn vai passar, vai fazer monotope carroça. Ele espera os jogadores passarem. Então, aqui, ó. Tem uma ideia interessante. Qual que é a ideia por trás dessa play? Por que ele demora tanto? Ele está esperando, teoricamente, os jogadores dominarem. Para monotovar e punir, ó. Normalmente, a gente mola antes para impedir que os jogadores dominem. Mas ele está tentando realmente expulsar os jogadores da linha. Inteligente a ideia. Muito legal. E o Jamie aproveita o gapzão da própria smoke para pescar o rato. Então, agora... Ele sabe que o... Que os caras já estão ali. Que o Elidia já provavelmente passou, né? Por conta da flash. Deve saber que tem pelo menos mais um no meio. Nem imagina, na real, pelo visto. Até aí ele moscou mesmo, né? O Yekindar ficou sem radar. Lá vem o Juseirinha Rimas. E já vou adiantando, pessoal, que os bocejos vão ser comuns essa semana. Porque a gente está numa semana bem pesada com a diretora Pound. Bastante treino, bastante campeonato. Meu individual, principalmente. Então, eu vou, provavelmente, fazer os vídeos bastante cansados. Mas eu não vou deixar de postar nenhum dia. Fiquem tranquilos. Duas flashzinhas. Lá vem de novo, ó. A monotauzinha para dominar o espaço. Ele acabou errando ela um pouquinho. Tira um pouco a linha, né? Só que é bom até para poder punir o Elidia. Aqui, ó. O que ele está fazendo é o quê? Só dando um estrifizinho pela informação do parceiro. O parceiro está lá no L para ele conseguir chegar na B. Ele imaginou que talvez tivesse uma WP cravada, alguma coisa do tipo. Interessante essa cautela. Não é uma coisa muito comum, não. Veremos. Gurgulã Smoke. Esse bugzinho de Jine entrar na Smoke não é um bug, né? É uma característica da Smoke. Quem está dentro ou perto dela vê mais rápido, né? Vê primeiro. Então, a ideia é muito comum. A maior parte dos profissionais estão utilizando isso. Então, bem legal isso. Só grudou mesmo e adiantou a linha. Vai ficar cego. Vai ser forçado a voltar para a Smoke. Vai virar para parar de ficar cego um pouco. É isso. Viu? Outra flash vindo. Adiantou a linha. Ó. O Fallen está tentando pressionar ele. Ele vai pressionar o Fallen. Ele vai usar o respiro da WP do Fallen para tirar esse espaço. Você percebe que enquanto o Fallen não atira, ele não abre. Ele vai fechando, né? Fica um pouco em choque. Ele está certo. Você não pode dar mole quando for a WP. E uma característica super interessante que a gente já viu aqui do Yakindar, que é o fato dele sempre atirar 3 balas, 3 balas, 3 balas, quando a situação está controlada. 3x1, 2x1 e tal. Para realmente não ter chance de complicar a situação dando um dedão, né? E tudo mais. Então, se ele morrer, é mérito do outro cara mesmo. E não demérito próprio, né? Então, isso é muito importante. Lá vem ali o controle da meiuca por baixo. Fazendo o ponto. Vai aproveitar a Molotov Rato para pescar no fade dela. E aqui ele só precisaria voltar, né? Ele tomou bastante dano já. Na minha opinião, aqui ele tem que ser o cara que só vai proteger mesmo o time para não ficar correndo muito risco. Ele tem muita bomba no bolso ainda e não vale a pena para ele ficar jogando tão agressivo. Então, ele parou um pouco em algum momento, né? Lá vem. Passou ali no caso. Ele vai ter a visão. Já imagina que o cara pode ter passado o L e tudo mais. E agora ele vai descobrir, ó. Demorou um pouquinho. Agora que ele sabe, só vai fazer o backup. Ele fez uma smokezinha. Cara, eu quero voltar esse round e eu quero ver esse smoke. Eu acelerei um pouquinho. Eu nunca tinha visto esse uso. Mas é um uso interessante da smoke também. Quero fazer o backup. Olha onde ele smoca. A smoke dá uma visão interessante para ele não tomar do L. É da hora isso. Legal demais. Ele acaba tomando tapete, né? Mas ainda assim é uma place super da hora. Top demais. Pra isso que é legal a gente ver dentro de profissional, guys. Aprender sempre uma playzinha nova. Um posicionamento. Um controle de espaço. Um posicionamento de mira. Sempre top. Aqui já está falando para o GM. Troca comigo, irmão. Nós vamos resolver o problema. Então, o Fire vai fazer smoke. Ele vai molotovar. E ele ia abusar um pouco do tempo. Só que ele entendeu, né? Que o controle do caminho de rato ia ser um pouquinho mais difícil. Então, lá vem o controle da meiuca. O Green vai conseguir tirar o espaço. E ele acaba não arrumando nada demais. Pelo menos por agora, né? Deve ser no TR que o bicho cresce. Esse jogo que ele matou 28 cabeças. Vamos ver. 5x5 aqui até o momento. A gente vê um jogador que varia um pouco, né? No janelão, né? Absurdo de variação. Mas é bom. O Naf nunca mais. Nem se ele quiser ele acerta esse smoke. Essa molotov. Como vem a flashzinha e dá uma intenção de passagem que pode ter chegado o Buster com a AWP. Eles acabam tendo que gastar essa molotov pro controle. É interessante o combate. Lá vem. Como vem o combatezinho lá. Ele ia smocar provavelmente na frente. Acabou não dando certo a smoke. Ele vai ter que encostar. Tá pegando fogo, bicho. Meu amigo. Não era só tentar na smoke. De qualquer jeito ele ia morrer. O paledão de monotov foi bom. Eu acho que o intuito da smoke dele era que ela caísse aqui na frente. E não que ela batesse e caísse dentro. E aí isso acabou complicando a própria jogada. Opa. Vai trazer uma Eagle. Vamos ver. Processo total. E é isso. Até aqui sem novidade, sem fofoca. Mas só jogando de trás. É um setup de armadilha, né? No caso, no bomb site da B. Deve funcionar bastante. Então, ó. Eles dão o espalho no L. E eles vão começar a pressionar os caras. É um setup de armadilha que vai dando muito certo. Por quê? Porque o DM tava no backup rápido do jungle. E é que eles não tem muita novidade, né, velho? É só literalmente jogar pela vida. Ah, mas ele pode avançar e pegar uma arma. Vale mais a pena ele ficar quietinho. Porque o DM tá protegendo eles de AWP. O C4 tá dentro do bomb. Então, eles não precisam dar cara. Principalmente com tão pouco tempo. Porque eles podem acabar jogando juntos. Isso é novidade. Olha o Buster ali, ó. Pegando uma mira ali. Onde o DM talvez não consiga. Processo total. Roundaço do VP ali. E é muito importante o trabalho dele no Forage também. Pra chamar a atenção dos jogadores do L, né? Pra fazer com que os jogadores do L focassem nele. E acabassem tomando despercebidos. Hum. Tá esperando aí acabar. O monotovizinho, eles não gastam smoke muito rápido. Isso eu acho interessante. Aqui no Brasil, a gente já tem aquela tendência do gasto da smoke logo de começo e tudo mais. Isso é bem legal. Vamos ver. Qualquer novidade, ele vai estrepar e amolotovar. Eita, bichão, hein? Ele não conseguiu entender a si mesmo. Ele tá... Olha a rataria dele. Ele tá agachado aqui, só pegando o cara marotando na smoke. Nesse nível é muito comum o primeiro cara da liga passar pra esquerda, né? No marote. Que dó, gente. Morra, eu sei que não é pra gente hatear ele, mas, mano, ele foi humilhado, velho. Ele foi humilhado. A ideia dele foi boa. A ideia dele foi boa, mas ele foi humilhado na morte, velho. Ele ficou atirando no nada, velho. Caralho, que dó, velho. Veremos, veremos. Então temos aí, vamos lá, o contatinho da liga. Ele vai apagar. Ele traz a segunda WP. Interessante ele apagar pra cima pra ter justamente essa brecha aqui, ó. O streifzinho. E o único problema dessa smoke é justamente não ter uma margem de repito muito grande pela própria liga. Porém, pode rolar flash e meio. E aí, acertar. Se ele acertar, ele ia ser muito bom pro VP. Já não acertando o timer, o Sanji tá pulando. Como o Sanji ainda tá tendo informação, olha o que ele vai fazer. Vai aproveitar a informação que o Sanji tá dando. Que não tem ninguém de cara no tapete. E ele vai usar a WP pra dominar o tapete. Tirar uma kill. Vocês perceberam que ele perdeu a informação no meio duas vezes? Primeiro ele perdeu de início, né? Sabia o que aconteceu. Depois ele roda a liga, a janela. Ele perde a informação, ele já vai na B procurar jogo. Isso aqui é um fundamento de AWP muito importante, velho. É um fundamento muito sólido. Lá vem. Flashzinha na boca do L pro cara do Moscou jogar tranquilo. E ele vai jogar de trás aqui no B. 5v3 ele não tem necessidade de errar, né? No caso. Vai pelo L juntando com a dupla, né? Isso aqui é um ponto importantíssimo também de retake, né cara? Retomada de espaço. Chegar somando. Conseguiu punir o primeiro pateta ali na frente da ligação. E é isso. Ele larga um pouco o meio. Interessante. Ele tá com a mira já sabendo do B. Que pode ter alguém no B, mas eles estão em 3, né? Então ele tem a possibilidade de usar a própria mira mesmo pra resolver o problema. Então aqui ele não vai ter muito sofrimento. Vai dar o contatinho que já foi encontrado. Mesmo que tenha sido um dano muito leve. É um pouco preocupante. Subir sem fazer barulho aqui pra ele é importante por um motivo. Que é não dar a impressão de que tem alguém na janela. Dá pra deixar os caras tentarem dominar. Forçar os caras ao erro, né? Então é isso. Agora ele vai rotacionar. O parceiro dele lá, o Sanji, já rodou. Então é uma importância. E ele vai sair correndo fazendo barulho justamente pra beitar o Sanji. Porque vai ter um parceiro lá na caverna. E olha lá. Ele vai precisar de ajuda. Então o parceiro da caverna precisa de ajuda. E olha ele também. Ele acabou sendo pego, né? Fora de expectativa. Eu acho que não esperava um jogador tão rápido. Olha lá. Tá aí. Então tá bom. Então vamos que vamos. Chegou aí. Vamos ver. O Yekundar traz exatamente sua glockzinha. Ele tá marcando um avanço da meiuca. Mas tipo assim, num nível de cozice. É absurdo, cara. É absurdo. Inteligentíssimo. Legal. O jogador do palácio acabou sendo anulado. Então o que ele vai fazer? Limpar a informação do palácio. Tira o controle das mãos do CT. Ele indo até o limite. Limpando todos os pixelzinhos. Pra quem não sabe, essa limpeza aqui é porque é um pixel muito comum. Tem um cara aqui só pegando a passagem. Pra pegar o cara bem de lado. Então é uma ideia bem interessante. Jogou ele a glock pra pedir 50. Cravou a situação. E é isso. Abindo. Vai ter o controle do Stewie. Stewie bem detectado. E aí mora um ponto importante. Stewie foi beitado, né, velho? Pra galera poder jogar. O Nafra com pouca vida na base. Só que olha o Grimm chegando. Aqui tem que ser... Mano, ele tinha que ser muito bom pra levar os três e... E passar suave ainda na linha, né? Lá, velho. Contatinho meio. Ele vem de AK forçado. Que a gente chama aí do forçadinho das AKs, né? E esse forçadinho de AK é melhor do que o primeiro armado. Muito foda. Vai tentar encontrar o Elidio em cima da liga. Mas a vantagem é de quem tá perto da smoke, né? Como ele tá um pouquinho distante, ele acaba sendo pego. Mas a ideia do pick meio foi boa. Foi boa, no caso. Foi interessante. E lá vem ele, ó. Contrairando as estatísticas. Ele vem pra trocar tiro. Então ele é posicionamento de mira. Tomou bastante dano. Vai recuar pra não tomar a gaia na boca. E tentar ficar vivo. E causar mais um estrago econômico ainda. E tem ele! Fala dele. Só pra ressaltar não todo mundo também. Essa mira que vocês estão vendo na tela é a dele, tá, clã? Essa é a mira que o senhor Yakondor usa. Lá vem. Se ele acertar o pixel delídeo, aí é difícil, hein? Meu amigo! Eu falei em o Stewie agora. 30 segundos. Mano! Top demais. Ele deu um strip meio despretensioso. Eu acho que era pra não tomar tiro. Pra cagoetar se tinha alguém na esquerda. E ele acabou pegando uma informação valiosa do cara em cima da carroça. Limpou caso tivesse alguém avançado no rato. O caminho de rato é uma limpeza importante. Eu falo dessas limpezas aqui, dele entrar mirado nesse cantinho. Eu gosto bastante de fazer isso. Eu acho que é uma das coisas que... Você precisa exalar a cautela, né? Quando você é o jogador do rato. Porque você joga muitas vezes sozinho. Você não pode morrer no hold. Então bom controle de espaço. Sucesso total. Lá vem aí batida na ligação. Então o que ele vai fazer? Molotovar a janela. Olha o time da Molotov. Pior que se o Elidio fosse ligeiro, eu acho que nem queimar ele ia, velho. Porque às vezes o Molotov foi muito pra esquerda. Mas um deles era afastar o cara do janelão de ficar mirando o Elidio. Então eu entendo a Molotov. Platicinha fenomenal meio. Beleza. Chega somando com o Stewie. O trabalho sujo foi todo do Buster. Ele chegou só finalizando. Interessante. Posicionamento de mirar dele sempre esperando o cara mais curto possível na meiuca. Lá vem com o smokezinho aqui é pra liga. Ele tá esperando a resposta. Como ele já sabe que os caras possivelmente vão começar a errar quando ele não se expõe. Ele espera um pouquinho. Ele simplesmente espera. É isso. O jogo começa a ficar um pouco pegado. Ele basicamente vai adiantar a linha. É um V1 e ele tem um C4 dropado lá na caverna. Como a última informação dele foi no meio. O Naf pode esperar de repente que ele venha pelo meio mesmo. Agora no caso deve ter uma noção do cara dele do bomba. Escutou. Saber com pouco tempo e tudo mais. Escuta um pouco a ação. Mas agora vem a situação ali. Belezinha. Controlou. A chance dele vencer esse clutch era muito grande. Porque o Naf não jogou pra uma possibilidade de volta ao mundo. Então esse aí foi um vacilo do Naf individual. Que acaba custando. E a Kendar mandou bem nesse caso. Ele rotacionou pra caverna. E é isso. Tá vendo? Vem contatinho no meio. Beleza. Erraram o smoke da janela. Era pra ser um contato meio com o smoke da janela. Acabaram errando. Mas eles tem a mira. Então tá suave. Lá vem o contatão. Beleza. Vai fazer smokezinha na janela. E vai dar. Colocou pra vizinha. Beleza. Só adiantando a linha. Aqui eles só tão cruzando a mira mesmo. Chegando um perto do outro. Esse domínio da liga. Se você for olhar o... Só botar um pouco o replay aí. E olhar no radar. Que você vê que tá todo mundo abrindo ao mesmo tempo. Isso facilita bastante. Evita surpresa. Olha lá. Eles limpam todos os pixels. Porque o importante desse round. É principalmente não perder armas. Esse é aquele round no jogo. Que você faz economia. Você ganhou esse aqui. Se tem mais um armado no bolso. Porque aí você só vai comprar bomba. E no próximo round mesmo que você ganha 1400 você vai ter a linha. Porque a bomba... Pra você comprar o kit inteiro. Um e 100. Um e 300. E aí a belezinha. Entendeu mais ou menos onde tava. Vai trocar pra USP ali. Sua pistol. E vamos que vamos. Molotovzinha lá na frente. Aqui eu acho que faltou uma flechzinha pra ele dar esse contato. Ou ele se escondeu muito bem. Que eu acho que foi um ponto importante. Só que o Elidio vai por tudo ou nada. No caso aquela posição ali é uma posição de all-in. Mas ele... O Ekendai pela surpresa. Acho que acaba não conseguindo trocar a kill ali. Saiu perdendo no caso. Ele já o mandou bem. Então aqui ele só vai rotacionando junto com o time mesmo. O Jimmy. Meu amigo. Pau no gato. Respirou. Vai chegar pra punir. Ele sabe que tem mais um base. Porque esse cara acabou de dar a cara na base. Eles tão flechando tudo. Uma smokezinha. Interessante pra ele. A gente já viu essa. Se não me engano foi do Krims. Se não me falha o meu de memória. Foi no top 20 que a gente viu essa smokezinha aí. Peraí que minha câmera morreu de novo. Sim, carrafão. Lá vem. Ele tá dando coverzinho. Sabe que do jungle não vai ter. Deu o cover pro Buster. Agora é só um varadinho ali na Nilba. Pra evitar a surpresa. Vai recuperar as granadas. Isso aqui faz uma diferença da porra na economia. E é sucesso. Vamos ver então. Abertura da meiuca. Vai chegando. O parceiro de AWP garantiu. E lá vem ele atrás. Garantiu a primeira kill. Lá vem ele. Smokezinha no chão ali pro Jamie picar o L. E ele já tá pra cadeira pra juntar o bloco. Eles tem um domínio de bloco muito foda. Molotovzinho é pra tirar o cara esquerdo da liga. Acho que isso não é surpresa. Mas é um domínio que eles fazem muito forte. Você esmoca a liga e esmola a esquerda aí no cantinho. Muito bom. Ele sai atirando andando justamente porque ele espera que talvez seja uma resposta. Quando ele fica cego. Ele espera que possivelmente possa ser uma resposta do Echo pra cima deles. Ou uma jogada do armário pra cima deles. Alguma coisa do tipo. Pra criar espaço. Então ele só sai atirando mesmo. E volta atirando pra pelo menos morrer. O fome gerado cair e cair atirando. Então é isso. Então aqui eles tem o contato do bombsite da A. E onde menos tem contato é menos improvável. É mais improvável no caso que é onde seja o stack, né. Onde tem muita gente se escondendo quietinho e tal. É onde mais tem. Normalmente do outro lado você joga muito herói, né. Joga pela Inve e tudo mais. Então é isso. Deixa eu garantir o excesso total. Era só um equinho do mal. E vamos que vamos. Comeback foi dado, né. Tá bem ele. Garantindo o prefárezinho ali na janela. Excesso total. Sem novidades. Aqui ele tem o kit inteiro dele. Então vai usar só pra dominar ali a janela. Ele já tinha preparado a smoke. Então por isso provavelmente eles não devem bitolar muito com esse controle. Essa flechinha é suave. Ela tem uma quininha aqui. Que bate, ó. Tem uma quina nessa linha aqui. Que ela acabou batendo pra gente falar. E ele domina o Moscow Five rapidinho. Então ele vai abusar disso junto do seu time. De que forma? Tendo controle do espaço. Controlou o espaço aqui. É maravilhoso pra eles, né. Então quanto mais rápido eles utilizarem o espaço pra expletar, melhor. Tá, ele já viu. Deixou o cara atirar um pouquinho. Pra ele poder se resguardar também. E aí acaba acontecendo o 12º ponto do liquid. Vamos ver aqui. Agora quem sei lá, brilha esse pá. Errou a flash. Só falar da espelha brilhada. Botou a vizinha na sombra. Um molotov interessante. O kit que ele usou foi interessante. Pena que a flash foi uma bosta. Primeira. Aqui ele já esperou os caras irem guardar, né. Ele tava escutando pra ver se tinha alguém. Como ele fez barulho também. Ele imaginou possivelmente que não tinha ninguém no... No mercado. Sabe que tem alguém aí no caso do palácio. E tá indo pra cima, ó. A ideia é boa. A ideia é interessante. Tentar provocar o farang com mais um smoke, alguma coisa do tipo. Porque eles podem se surpreender pelo timing. Isso faz diferença, velho. Só que o dinheiro deles ajuda, né. Eles atirem a WP. Então a necessidade... Ali do round era só atirar as armas do adversário mesmo. Lá vem, ó. Pressão na meiuca. Vai ter que punir o cara voltando. Não puniram. Ah, puniu. Beleza. Mas ali não podia deixar a origem voltar de jeito nenhum. Eles mandaram bem ali no controle. Tem que ver se está tudo sob controle ali no caso. Aqui o que ele tá fazendo é jogando as AKs fora, né. Não deixar o CT recuperar as armas. Só que é importante porque... 13 e 12 é uma situação onde uma arma pode fazer muita diferença pro CT virar o round. Pode... É uma arma, uma economia que pode quebrar bastante da situação. Tá meio complicado. Onde cai esse smokezinho aí? Acho que ele errou o smoke, mas tudo bem. Molotovzinha pra provocar lá. Como ele tava com pouca vida, depois da abertura da caverna ele troca de arma com o Jamie. O Jamie garante um pouco mais a velocidade e ele só vai ficar marcando as costas mesmo. Durante um bom tempo, mas provavelmente é o Sanji que pega essa eliminação. Então os dois morreram ali. Ele já sabia do estilo nas costas. O sucesso total foi pra dentro. Vamos ver. 14 e 12 nesse momento. Ele tem um 24 barra 15. Um jogador que tá tendo bastante impacto. Devolveu a WP pro Jamie. Lá vem. Ele faz bastante a flechinha do Lúcio correndo, né. Flechinha do Lúcio não. No flechinha da antena. Lá vem, ó. Dominou o espaço rápido. Vai colocar uma smokezinha na liga. E aí colocou o smoke na liga e ele tem liberdade pra trocar tiro com o L. Esse é um dos motivos pelos quais a galera faz tanto. E olha ali, ó. Ele punindo exatamente o que ele faz, clã. Você lembra? Ele fazendo exatamente o que ele pune no CT. É jogado espelhado. Ele espera que o cara passe marotado na esquerdinha da smoke. Então ele ficou muito tempo ali paradinho. Belezinha. Controlou o espaço. E é isso. Aqui o round acabou já. O Liquid já sabe disso. Não tem muito o que eles fazerem. O 5v2. E ele vai tirar mais arma ainda, velho. Então, aqui é tudo nas mãos do Nato. E aqui ainda ele faz um barulhinho. Só aproxima, mas ele literalmente se fecha. Não fica muito afoito por esta aqui ou alguma coisa do tipo, não. Já chegamos no Talvezinha. Duas flashzinhas para bater na meiuca. Então, lá vem. O Jimmy consegue tirar uma kill no falenzão. Isso é super importante. E lá vem agora para ele, né? Com o Smoke Flash Flash ali, eu ia aqui ainda conseguir travar uma posição. Mas ele prefere a mira por quê? Como já pegaram uma kill, é muito provável que o CT vai jogar para provocar um erro, alguma coisa do tipo. Ou tentar punir, né? Tirar essa vantagem. Porque essa vantagem inicial é bem desconfortável para o CT. Então, lá vem. Smokezinha na janela. Flash Flash ainda no alvo. Smocou a ligação. E o CT Smocou L. Travou a situação dele splitar L. Ele vai fazer o quê? Grudou na Smoke. E está esperando o backupzinho. Chegou. Garantiu. Não tem nada. Vai limpar todos os pixels sujeira para o time dele. E é sucesso. É um split meio com um Lurker só. No caso ali, o Lurker trabalha. Não é nem o Lurker, né? É um split meio só com o cara. Então, aí ele manda muito bem. Já garantiu a ação. Então, vai lá. Meu mano, descanse. Só mandou descansando ainda fazendo a pose do Tony Hawk ali. Mandando o flip carpado. Então, é isso, meu clã. Bom, o que a gente percebe principalmente do Iekindar? O CT é um jogador extremamente disciplinado. Acho que é um dos poucos. Esse round aqui o Liquid venceu. Será? Eu tenho a impressão de que acabou o jogo depois dessa. Acabou. Então, é isso. O que acontece? Depois desse round aqui, eu particularmente enxergo uma coisa no Iekindar. É um jogador que dentro do plano de jogo da equipe do Virtus Pro foi muito disciplinado. Ele é muito inteligente. Ele tem uma tomada de decisão muito rápida também, que é uma das principais características dos bons jogadores. Eu acho isso muito forte. A mira dele é muito forte. Isso eu tenho que concordar e eu tenho que reafirmar. Por quê? Esse cara, ele é muito, muito forte nesse quesito de abertura de pixel. O posicionamento de mira dele é impecável. A recuperação de mira dele é muito forte. Isso também é uma característica que pouquíssimos jogadores no mundo têm. Eu acho que a melhor recuperação de mira que eu já vi, eu acho que talvez seja do Electronic e a do Breeze também. O Breeze que joga no Evil Genesis. Então, o que eu curti, principalmente aqui no Iekindar, é essa variação de jogadas, que ele tem alguns kitzinhos que ele utiliza desde sempre para o controle. E o fato de ele ser extremamente mirudo, porém cauteloso. Ele dá clima em tudo. Ele tem a cautela no 220. Ele trabalha com o sensor aranha, como eu costumo dizer, né, velho? É aquele cara que está pitando tudo, velho. Às vezes ele olha para as costas sem necessidade. Nem sempre vai ter alguém, mas isso é importante, né? O cara está ligeiro, está atento com tudo que está acontecendo. Faz muita diferença. Então, eu acho que aí o Iekindar é uma das gratas surpresas. E você, o que achou? Depois de ver essa prova, ainda acha que ele citou, rapaziada? Eu, particularmente, acho que não. Mas é isso, meu clã. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de sentar o dedo lá. Escalava o dedo no like daquele jeitão. Vamos tentar, né, mano? Chegar cada vez mais metas aí. 700 likes para esse videozão. Deixar daquele jeitão para, rapaziada. Se inscreve no canal também para não perder nenhum conteúdo. Ativa as notificações também, rapaziada. Que é super importante você ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do Juazeira. São seis vídeos por semana aí, pelo menos. E a gente está sempre somando com vocês aí, daquele jeitão. Fechou? Rapaziada, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.